Pessoal, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o ensaio fotográfico do nosso produto. É, o produto tem ensaio fotográfico, não sei se vocês sabem. Então, eu trouxe esse vídeo aqui, não sei se vocês gostam, mas se vocês gostarem, né? Deixa o like, compartilha com os amigos, deixa todo mundo aí saber o que a Luiz tá aprontando aqui nos Estados Unidos, né? Em relação a empreendedorismo junto com o marido dela. E não esquece de ativar o sininho, porque toda vez que eu soltar vídeo aqui no canal, vocês vão ficar sabendo, o vídeo é toda terceira e quinta. Estou aqui nesse lugar de reunião, que tem num condomínio, aonde a minha amiga, que eu contratei pra fazer o site, mora. Então, eu vou mostrar pra vocês ela tirando as fotos do nosso produto, né? Criando ali o site, terminando de editar o site. Que eu tô mostrando pra vocês passo a passo de como a gente tá fazendo esse site. Então, esse lugar aqui é que o condomínio dela deixa disponível para você fazer reuniões, né? De empreendedorismo, de reuniões de trabalho, de empresas. Você tem aí o seu network, a galera aqui. Tem geladeira, tem banheiro, tem até academia, tá? Academia, tudo bonitinho. Então, eu vou mostrar pra vocês aí os computadores, internet liberada. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui o que ela tá aprontando. O nome dela é Vitória. Vou deixar aqui pra vocês o contato dela abaixo no vídeo, se vocês precisarem de alguém pra editar site, tirar foto de produto. Tudo aí relacionado a marketing, só contratar Vitória Rocha. Essa daí é uma mulher trabalhadora, gente. Guerreira. Ó, tá aqui, ó, trabalhando no computador com reunião, trabalhando lá com a gente. O bagulho, ela tá doida. Ela tá doida. Aqui, ó, gente, o produto. Aqui, ó, gente, o produto. Ela tá doida. Essa luta tem tanto produto, não? Sim. Vai, sim. Ó, gente, ó, gente. O que é isso? Amém. Amém. Ele fica focando e desfocando. Esse que é o problema, mas, ó. Ah, ficou bastante produto. Eu tinha que ter descido o produto mais, entendeu? Ainda mais uma vez. Mas acho que ficou bom puxar um pouco mais a minha manga da blusa. É só o braço. E jogar ele produto lá pra lenhão, que dá a profundidade. Isso. Aí, isso. Ai, nossa. Tô torta. Vamos lá. Quando é que eu travo nele. Vai. Já foi. O que é isso? Ai, gente. Ele falou que os americanos não gostam de tudo isso, né? E é verdade. Ele chegou a comprar esse negócio pra mexer nos estregos, sabe? Ó, isso aí que ele quer. E arrastando. É. O nome da minha mãe lá na rosa. E aí, a gente pode usar essa. Pode usar uma que eu deixei. Vamos escorrer as melhores. Ele escorregar sozinho. E aí, depois a gente faz esse daqui, que esse aqui é de plástico. Ele vai ter o tamanho de plástico e de outras cores. Quer fazer também isso? É, fazer logo. Vamos fazer logo. Gente, ela tá tirando a foto do de plástico. A gente decidiu botar à venda o produto de plástico também. Só que ele não vai ser resistente a fogo. Só resistente a água e o sujeiro. E a queda, é claro. E aí, a gente resolveu colocar porque o de alumínio, ele vai custar mais caro. Óbvio, porque ele é resistente a fogo. Então, as pessoas têm a opção de escolher se quer gastar mais ou não. Entendeu? A gente vai botar os dois produtos à venda. Aquele ali, a gente vai conseguir produzir em casa mesmo. A gente vai comprar a impressora, né? A 3D. E esse aqui, a gente vai ter um parceiro pra fazer pra gente. Esses aqui são os exemplos dos device, né? Dos dispositivos que a gente vai proteger. Isso aqui é Open Dime. É tipo assim, criaram o Bitcoin físico já. Você dá de presente pra alguém, a pessoa quebra e entra e conecta no Bitcoin dela. Uma coisa de louco, né? Quem pensou que não ia ter o Bitcoin físico, tá aqui. Olha ele aqui. O meu marido vai dar de presente pro sobrinho dele. E é isso. Vai dar de Bitcoin de presente pra alguém e já existe. O Open Dime. Muito louco. E aqui tem o Ledger, que é o principal. E tem o Yubiki, que eu não sei onde que ele tá. Eu acho que ele tá aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Aqui tá o Yubiki. Tá? Aqui ele botaria o Yubiko, que eu acho que é a empresa. Yubiki é o... É esse tracking, né? É o device o nome dele. Aí, isso aqui é o device de segurança, de proteção, pra você não ser hackeado. Seu sistema, seu computador, seu celular. Esse aqui é o Open Dime, do Bitcoin. E esse aqui é o 1TB, que você consegue colocar aqui. E o Ledger, todos esses devices serão protegidos. Pela nossa copinha. Power da Bira. Power da Bira. O computador, que a minha vida é assim, né? Qual computador? A minha amiga tá aqui já reclamando de direito de imagem. Vocês acreditam? Não, não, nem nada. Olha isso. Aí eu fico famosa aí, tá vendo aí? Já divulgo o trabalho dela, já. Vai ser editora do canal. É isso aí, a gente edita vídeo, a gente faz tudo. É, vamos então escolher qual... Eu guardei a capinha, você pegou já o que tava escrito na capinha, na caixinha. Vamos tirar uma foto, me manda. Se você puder tirar uma foto... Então, gente, nesse dia eu não consegui finalizar o vídeo, né? Eu fiquei muito ocupada com a Vitória fazendo alterações no site, nessa correia de tirar foto. Então, não consegui finalizar o vídeo. Eu vim aqui finalizar com vocês agora. Eu espero que vocês tenham gostado, pra vocês verem aí como é que é que se faz, né? Essa parte de tirar foto de produto, dar um pouquinho de trabalho, um pouquinho cansativo. A gente refez e fez mais, saiu aí do jeito que a gente queria. Já, já vocês vão ver o resultado aí na plataforma, né? No site da empresa, no YouTube da empresa e no Instagram da empresa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like, compartilhar com os amigos, mostrar aí pra galera, né? Que tá empreendendo, chegar aqui, vir pra essa comunidade aqui. Pra poder ter essa troca de conhecimento comigo. E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijos, fica com Deus. Ah, e se quiser deixar ideias aí no comentário pra nossa nova empresa, eu super aceito. Beijos, fica com Deus. Beijos, fica com Deus. Amém.